Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal E hoje, a pergunta que não quer calar Será que o Rocophone 5 consegue rodar PES 2021 Mobile sem travar? Cara, é um mínimo, né? Então, vem comigo porque hoje é a estreia desse monstrão Simplesmente, 8GB de RAM, 128GB de armazenamento interno E um processador Snapdragon 888 Então, cara, é para rodar sem sombra de dúvida, né? Então, vem aqui, ó Vou te mostrar aqui as configurações de vídeo E, mano, tá no alto, no talo Gráfico alto e taxa de atualização de 60fps, beleza? Vamos avançar aqui e entrar para jogar uma partida Entrando aí no PES 2021 Mobile Vamos fechar essa notificação E, cara, a gente só vai jogar Não vou montar um time tão especial assim Esse aqui é meu time titular Então, vou deixar assim Beleza? Vamos entrar aqui em evento E, cara, vamos jogar online, né, mano? Então, vamos lá Continuar Como essa é a minha primeira partida Aqui nesse celular Ele é bem maior do que o meu antigo Cara, bem maior Então, não vou estar adaptado aos controles Tipo, a tela é maior Então, o controle não fica na mesma posição Espero que o resultado não influencie tanto Mas é isso Atualizando os dados Nosso adversário está na área E o cara é de 1205 É, uma ótima pontuação para a gente começar Beleza? Nosso time veio para jogo Ney, Ney, cara Olha como que o Ney, Ney veio Cacá veio para jogo também O time do nosso adversário está aqui Um time normal Tá aí Vou voltar Será que tem camisa para a gente usar? Cara, vamos de azul Vamos de azul E ele vai de vermelha É isso O que eu posso te falar é Mano Ele é muito mais pesado do que o antigo que eu usava Que era um Xiaomi Mi 9 Eu tenho que agitar os controles, né Porque está padrão ainda Tem que agitar no meu estilo, cara Ó A troca de cursor não está automática Mas a gente agita isso Aqui, ó Nodinho gaúcho R Nossa Se o R10 consegue receber esse passe, fi Isso é show Aqui, ó Varane É Alterar o cursor, fi Preciso alterar esse cursor Beleza? Consegui pegar Aqui, ó Nodinho gaúcho Aqui, ó Nossa O R10 Mano, esse R10 é muito bom, cara E o time parte em contra-ataque Hora de trocar esse cursor, filho Então A gente não vai levar o gol Porque a gente não trocou o cursor É, cara Está dando umas largadas Mas é por causa do adversário Mano, o online do PES Mobile É um péssimo exemplo Vou aproveitar e mostrar minhas configurações para você Ó Clássico Claro, já estava usando o clássico Fixo Manual com assistência Ó Tipo de cursor Alterar o cursor com assistência Com assistência também Colocar aqui, ó Invisível Praticamente 20% E é isso Essas aqui são as alterações que eu faço Indicador de próximo jogador Eu também uso Indicador de resistência Eu não uso Porque eu acho bem feio, cara Então Essa parte eu não uso Tirando é só isso As únicas mudanças que eu faço Aqui, ó Varane Agora você vai ver que vai melhorar bastante Nossa, é que implica Beleza Aqui, ó Ferrar Aqui, ó Opa Nossa Meu amigo Quase que eu entrego, hein Tô falando, cara A tela é bem maior Tô conseguindo achar o botão direitinho Na hora certa O passe Aqui, ó For Vai, nosso primeiro gol Nosso primeiro gol É isso Meio cagado Mas a gente conseguiu O primeiro gol Aqui no Rogofone 5 Mano O gráfico é sensacional Porque quando a gente edita E manda pro YouTube A qualidade sempre cai, enfim Não é que nem no celular Mas a imagem é muito bonita, cara Aqui, ó E errar Nossa, o cara fez certinho Quase que dava ruim pra mim Beleza Me ligue Agora conseguiu tirar Beleza Antecipei bem E o time consegue Conter o avanço Do adversário Opa Beleza Não deu bom, não Chegou junto E conseguiu roubar a bola É isso Carotinho Vai Um minuto Um minuto E aí Não passou Vai Outra vez Que volante Que volante chato E aí Não vai acabar Primeiro tempo 1 a 0 Gol do Fola Nosso primeiro gol Ó, a gente tá mantendo pelo menos uma aposta de bola legal, cara Nossa Fiz o brilho pra mandar a bola de um lado Foi dado de outro Robson É Robert na verdade Aqui, ó E aí Que isso, hein, zagueirão Aí tu se jogou o que sabe, Varane Meu amigo, como é que tu cai na frente do Haaland Brincadeira Brincadeira, hein Brincadeira, hein, Marreco Vamos ver isso daqui, ó Beleza Antecipei Nossa Meu Deus, cara Como assim Como assim me explica isso Aqui, ó Opa Bola nossa Não é nossa, né Opa Pelo menos a gente conseguiu Tô falando pra você A gente ia sentir muita dificuldade na primeira partida Mano, o controle fica bem mais espaçado Como a tela é maior Fica mais difícil de alcançar Tá aí Vou colocar aqui, ó KK E Ney, Ney Beleza Esse é nosso ataque De agora pra frente Beleza E aí Vai entregar mesmo? Vai entregar? Não vai? Aqui Leonel Messi Tipo de pack Beleza, Maldinho É isso, Grutinho Nunca Falei mal de você Nunca Aí E aí KK Que passe horroroso Que passe ruim Messi Olha lá, Messi Cadê a velocidade? Cadê a força? Eu sei o que você tem Logo na sequência Tá prejudicado Tá prejudicado KK É o passe de primeira Vamos lá Opa Do Naruma Acabou a partida 1x1 A gente sofreu um gol bizarro E cara O PES 2021 Mobile É o pior jogo Pra você testar um celular Porque mano O PES trava por conta Não importa se você joga no celular ruim Ou no melhor celular do mundo Vai travar É inagreditável Mas é o jogo que a gente sempre usa Então, cara A gente tinha que testar no PES 2021 Tá aí 1x1 Primeira partida A gente conseguiu empatar É Até eu pegar o timing dos controles Mano Vai demorar um pouco Vai demorar algumas partidas A memória muscular Vai estar um pouco prejudicada Mas isso A gente recupera Em algumas partidas Beleza? Vai estar em próximo E é isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E Cara Esse foi o restado Da primeira partida Que a gente fez Com o novo celular Rocophone 5 Tamo junto Valeu Vejo vocês no próximo vídeo Fui!